Tu tá fazendo cozido com cenoura, batata, feijão branco e paio. Não mexe não, que isso aqui é das quentinhas que eu tô fazendo. Tô vendendo quentinha pra fora. Tá liberando o cozido pra fora, é? Tô. Quer provar o meu paio? Nada disso, sai pra lá. Cadê o café? Ué, cadê o café? Tá trazado? Tá trazado o café. Não, aí não, Américo. Não, não. Não, agora que eu sou modelo plus size, eu tenho que manter o meu foco. Eu tenho que me alimentar bem, Américo. Pô, não pode ser assim, não. Não precisa não, tu já tá prontão. É verdade, é o emprego dos sonhos. Aí que você se engana, carinha de biscoito. Tô dizendo você. E não é só ter esse corpo escultural, não. Tem que ter muito sexy appeal também. Isso é algo que eu tenho de sobra. Ô, Cris! Eu concordo contigo, porque sobra é o que não te falta. Pois fique vocês dois sabendo que eu sou modelo contratado há pouco tempo de uma grande empresa muito bem conceituada no mercado de trabalho, tá? Ou ela é bem conceituada ou ela trabalha com você. Vocês ainda vão ouvir muito falar de mim, tá? Vamos, vamos. Eu tô indo lá trabalhar porque eu não vou ficar estressando aqui com vocês, não. Não. Trabalhar, não. Tô indo lá brilhar, tá? S, O, I, fui! Bom dia, bom dia. Oi, amor. Faz o lixo pra mim? Ah, meu amorzinho, eu tô cheio de serviço. Tô tudo enrolado com as quentinhas aqui. Então foca aí, amor. O negócio tá feio. Quem não enlouqueceu esse ano é porque ainda não entendeu o que tá acontecendo. É. Tu tá cozinhando de aliança, Américo? Pelo amor de Deus. Esse é o único bem de valor que a gente tem, amor. Miloca, pode ficar tranquila que eu não vou perder. E aí, família? Hoje é o meu dia. Ué, eu achei que dia das bruxas fosse só em outubro. Não adianta debochar, porque nada, absolutamente nada vai alterar o meu bom humor. Hoje eu vou receber uma cliente top, 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 top plus, que ela vai salvar o meu mês. Ih, quem é essa, tia? A vizinha aqui do lado. A Renata, sabia? É, a Renata, filha do seu Tuninho da padaria. Exatamente. Ela só usa produtos veganos. E os produtos veganos são os mais caros do meu catálogo. É, a filha do seu Tuninho, aquela piriguete? Que isso, piriguete, por que ela se veste tão bem? Ô, garoto, se comporta, hein? Américo, essa mulher vive dando mole pra você. Eu não quero ela aqui dentro de casa. Hello! Só pra lembrar, a casa é minha. Quem vive de favor aqui são vocês. É, mas ela não é de confiança não, tá, tia? Eu sei. Se é de confiança ou não é de confiança, não sei. Eu sei que ela tem mau gosto, né, pra dar mole pro Américo. Deus me livre e guarde. Agora não me interessa. Se ela for comprar as minhas coisas, tá de bom tamanho. Vou pegar mais coisas. Boa, aquela vizinha é gata, hein, na moral. Miguel. Palaçada, você tá ouvindo que tua filha tá falando pra mim? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Palaçada. Américo, olha que eu tô de olho em você e naquela vizinha piriguete, hein. Você se cuida. E você fica de olho na comida, porque eu gastei o meu dinheiro todo nessas quentias, tá? Tá bom, meu amor. Já tem que dar, ó. Tô com raiva de você. Calma, relaxa. Relaxa, senão não encaixa. Olha só, deixa eu falar um negócio pra você. Fica tranquila que eu já peguei a manha e não vou pegar a vizinha, tá bom, Biloc? Beijinho. Palaçada. Espera! A Luciana tá ficando velha, hein. O seu molho já tá azedando. Caramba. Ah, meu Deus. Se azedou eu não sei, pai, mas que queimou, queimou. Como é que eu vou explicar isso pra ela? Ah, não se preocupe, você não vai ter que explicar nada pra Luciana, não. Por quê? Porque ela vai te matar antes. Nossa! Que cheiro é esse? Alguma coisa passou do ponto. Eu tô vendo três coisas aqui que já passaram do ponto também. Américo, eu nem vou te responder, tá? Eu quero que você vá no mercado agora e compre 12 ingredientes pra fazer uma feijoada vegana. Eu vou pegar essa mulher pela barriga. Eu tô cheio de coisa pra fazer aqui, Doralinha. Não interessa. 50, 100, 200, 400, 300, 350, 400, 50, 600, 700, 700, 900... Tudo isso aí pra fazer uma feijoada só? Isso daqui é um investimento. Essa mulher só usa produtos veganos, entendeu? E os meus produtos são todos veganos, são os mais caros do meu catálogo. Toma, Américo. Vai agora no mercado e compra tudo. Eu vou, eu vou. Olha aqui, a lista tá aqui, ó. Tem que ser tudo orgânico. Tá bom. Leu? Orgânico. Orgânico. Mas já vi, já vi, Doralice. Então, por exemplo, no lugar da linguiça, você põe uma cenoura. No lugar do paio, você põe uma cebola. No lugar da costela, você põe uma berinjela. Entendeu? Na dúvida, faz a Bela Gil. Substitui. Tá bom, eu vou lá. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. 22 reais o quilo do feijão orgânico? 15 reais duas banana prata. Essa banana prata é de quê? De ouro? Por isso que eu estranhei a quantidade de dinheiro. Atenção agora, feijoada na latinha. Freguês, feijoada na... Feijoada, manteiga, tá onde? Estão fodendo aqui na frente. É só pegar a freguês, tá bom? Vai lá. Ô, feijãozinho! Chega aí, irmão. Chega aí. Não adianta uma latinha dessa feijoada aí pra... Cris! Eu não sou o Cris, não. Eu sou o feijoia. É isso aí, um feijoiadinha. Eu sou o feijão do bem. Bem que você falava que esse trabalho não é pra qualquer um, né? Sabe por quê? Não é qualquer um que aceita passar essa vergonha que tu tá passando. Você não vai contar nada pra ninguém, não, né? Claro que não. Ah. Vou filmar que é muito melhor. Não, Américo, não faz isso. Não faz... Não faz... Não faz isso. Américo, já sei. Américo, olha aqui, ó. Eu te dou um monte de feijoada. É sério? É permuta, eu sou feijoia. Palavra de feijoia. Vai, 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 vai. Vai, me dá tudo, me dá tudo. Vai querer tudo? Vai querer tudo, vai. É que eu bote tudo? Se botar na pressão dá pra comer tudo? Vai, vai, vai. Adianta, 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 hein. Não dá não, não dá não. E serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Me diga, gente. E aí, família linda? Quer dizer, e aí, família? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Essa escola de vocês aí tá ferrando com a minha dieta. Cada dia vocês chegam mais tarde. E aí, cintura de Kombi? Como é que foi a campanha? Já tá famoso, tio Cris? Ah, tá famoso, muito famoso. O Cris, ele tá muito conhecido, né, Cris? Principalmente com as donas de casa, né? A campanha foi ótima. Diferente de certas pessoas que é dono de casa e escravo de Doralice. Ô, ô, você tá jogando indireta pra mim? Fala olhando aqui na pipila, rapá. Eu, hein? A Doralice não manda em mim, não, tá? Américo! A feijoada tá pronta. Sim, senhora. Certeza que ela não manda? Tem certeza que ela não manda? Oi, Américo, que comida é essa, cara? Tá a cara do seu Rodolfo. Ah, como assim, gostosa? Não dá a mínima vontade de comer. Ah... Ô, Américo, mas essas quentinhas aí tão parecendo uma caprichada. Passa pra cá, pô. Ô, 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 boca de betoneira, deixa que não se mete não, que isso aqui já tem dono, tá? E isso aí na panela? É a minha feijoada vegana. Nem me fala em feijoada. Oi. Bom, eu vou jogar uma aguinha no corpo, tomar um banhozinho de espuma e esperar a minha freguesa top, top, top pra comprar os meus produtos. Ô, Américo, o que você tá fazendo aí com essas latas? Fala baixo. Hã? Fala baixo. Fala baixo por quê? Cala a boca, pai. Aí, aí, ó. O que é isso? É, tão gravando o Parque do Dinossauro de novo? O que que tá rolando aqui que... Ué? Não. Não vai me dizer que tu fez a feijoada da minha dinda, a feijoada vegana dela com isso aí? Fiz, fiz e economizei um dinheiro que eu usei pra poder comprar, né, o lance das comidas lá pra fazer as quentinhas. É, mas só esqueceu de usar uma coisinha. O quê? O cérebro, Américo. Como assim? Américo, eu pensava que você era burro. Mas agora eu tô vendo que tu não é, não. As aparências enganam, né? Agora eu tô vendo que você é muito burro. Essa é a verdade. Cala aí. Então deve ser de família, porque eu também não tô entendendo nada. A feijoada não era pra ser vegana? E é vegana, porque eu coloquei os legumes, manja os legumes, então coloquei tudo dentro da feijoada em lata. Tá perfeita. É, perfeita que nem a tua vida financeira, né, Américo? Dá uma olhada aqui nos ingredientes. Ué, normal, cara. Aqui, ó. Feijão. Aqui, ó. Tem bacon. Bacon? Bacon! Tem bacon! Caraca, a mulher tá quase chegando. O que que eu vou fazer? Corre! Ou reza. Na dúvida, faz os dois. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Só me ajuda. Pelo amor de Deus. Ô, Miguel, você tem que me ajudar, que eu tô... Eu tô... Faz o seguinte. Entrega as quentinhas pra mim. Você já conhece todo mundo, o endereço é tudo aqui pertinho. Tem... O nome tá em cima na tampinha, tá bom? Eu não posso te explicar agora. Depois... Depois eu te explico, Miguel. Gente, mas ninguém atende a essa porta. Oi, deve ser... Deve ser a minha cliente top, top, top plus. Oi, querida. Oi, querida. Oi, querida. Senta, fica à vontade. Ai, que fofinho. Parece uma bolacha. Xispa daqui, garoto. Vai embora. Não atrapalha, meu negócio. Olha, fica à vontade. Ah, já tá à vontade. Então... Nossa, que cheiro maravilhoso de feijoada. É, tá uma coisa, né? Ai, você deve ser Michele. Ai, que linda. É. Ah, obrigada. E olha, a feijoada foi meu pai que fez, viu? Jura? Muito linda ela, né? É uma graça, né? A gente nem pode imaginar, né? O Américo com aquele jeitinho dele de baixa renda, mal vestido, mal ajambrado, né? E por dentro se esconde um Claude Troagro. Ih, cadê ele? Ah, ele deve estar por aí, fazendo o que ele faz melhor. O que é que ele faz melhor? Nada. A feijoada é vegana, né? 100% vegana. Orgânica. Sem glúten, sem lactose, sem gordura trans, sem corante. Maravilhoso. É, maravilhosa. É que o cheiro tá tão bom que eu podia jurar que tem bacon. Bacon? Imagina, você tem bacon de jeito nenhum. O Américo tá bem assim, formado, que não pode ter nada de... Depois aqui em casa ninguém come bacon. Tá, mas e esse cheiro de bacon é o que então? Esse cheiro é esse? Que cheiro? Que cheiro? Esse. Não tá sentindo? Eu não tô sentindo cheiro de nada. Não, eu tô sentindo cheiro de bacon. Não. Olha só, a cinta ali vai dando uma olhada no catálogo, mas não mexe em nada, tá? Ah, eu já volto, eu vou aqui ver um negocinho e já volto. Tá. Américo. Américo! 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 Você, 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 você botou bacon na feijoada? Tu acha que eu sou burro? Você quer que eu fale sinceramente? Não precisa. Então, como é que tá esse cheiro aí de bacon? Oh, Doralice, pra quê? Pô, tua naftalina tá adulterada, relaxa as entre folhas, respira fundo! Assim, ó, e fica de bacon a vida, ó. Américo, para de fazer suas piadas. Isso é hora de fazer uma piada sem graça dessa no meio do episódio. Você quer o quê? Que as pessoas mudem de canal? Você quer que a audiência caia lá pro não sei aonde? É isso que você quer, Américo? Deus me livre, na parna 17 você me manda essa?